Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri contamos 23 de setembro de 1992 seus fans esperavam impacientes no Vicente Calderon e Michael Jackson não defraudou mas, depois do concerto, o rei do pop se quedou dois dias mais no Hotel Villa Magna e de ali saiu escoltado por a polícia rumbo ao complexo policial de Canillas ali esperavam a caballo ou en moto pero os vecinos da zona nem se enteraram que estive aqui na comisaria no recuerdo que hubiese gravado aqui nada, e não acho que seja certo não tinha ideia o motivo, a gravación de um vídeo naquela gira Dangerous Tour Michael Jackson utilizava imágenes com a polícia de Los Ángeles que se proyectaban nas pantallas do escenario, pero uns incidentes racistas, ocorridos aquel ano em seu país, fizeram que quisiera gravar um vídeo novo esta vez junto à polícia española por o trato e a profissionalidade que, disse, haviam demonstrado nos seus conciertos españoles estive com a polícia, com as motos e tudo isto não sei se vem aqui ou vai ao corte inglês ou sai na prensa porque não o sigo me deixa um pouco em show provavelmente aquelas foram as últimas imagens de Michael Jackson em Madrid e... 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 e...